Música Questão de número 15 Abaixo temos 3 figuras que representam substâncias diferentes à temperatura ambiente As figuras 1, 2 e 3 representam respectivamente Bom, então nós temos aqui a primeira figura O que nós observamos aqui? Um aglomerado geométrico bem definido, né? Isso aqui é um retículo cristalino Retículo cristalino pode ser iônico, pode ser metálico ou pode ser covalente Como que eu sei que ele não é iônico? Olha só Esse aqui também é um outro retículo cristalino Iônico, você tem que ter um metal ligado com um não metal E esse primeiro aqui, você só tem um tipo de elemento Ou ele é só metal ou é só não metal Então ele pode ser um retículo ou covalente ou metálico Pela corzinha parece ser metálico Mas pode ser um retículo também covalente, não tenho certeza Agora o segundo aqui, com certeza ele é iônico Porque olha só Eu tenho aqui dois tipos de elementos Que é um metal ligado com um não metal Então esse aqui vai ser iônico E a terceira aqui nós observamos que é uma moléculazinha E ela vai estar em estado gasoso Porque estão afastadas umas das outras Perfeito? Então a letra A Cloreto de sódio, esse primeiro pode ser cloreto de sódio? Não Porque o cloreto de sódio ele é iônico E aqui nós temos um retículo que não é iônico Ou é metálico ou é covalente Então não pode ser a letra A Letra B se repete Letra C Dióxido de carbono Olha só Esse aqui pode ser o dióxido de carbono Por quê? Dióxido de carbono é CO2 Dióxido de carbono Ou seja, eu tenho aqui um carbono Ligado com dois oxigênios Tá? Então Esse primeiro aqui não pode ser dióxido de carbono Segundo Ferro A letra D Ferro Esse aqui pode ser ferro? Pode Ele pode ser um retículo metálico sim A letra D também tem ferro Então pode ser a D ou a E A segunda vai ser cloreto de sódio ou dióxido de carbono Isso aqui vai ser o quê? É iônico, né? Se é iônico só pode ser o cloreto de sódio Que é o NaCl O cloreto de sódio Aqui deve ser o Na, que é o metal E aqui o Cl, que é o não metal Então eu tenho vários NaCl ali E não pode ser dióxido de carbono Por quê? Porque o dióxido de carbono é o terceiro Então não pode ser a letra E Portanto é a letra D Dióxido de carbono está aqui, a terceira figura Então número 15, letra D Valeu, um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend